Música Saudações, netpebatigas, sejam bem-vindos ao meu canal de Youtube e hoje estamos aqui em mais um episódio de Jurassic World Alive portanto, este jogo em realidade aumentada que nos permite capturar dinossauros, aliás, permite capturar o ADN dos dinossauros e criar suas criaturas em laboratório, fazer combates, etc. Ora bem, a aplicação tem tido alguns problemas com o GPS o GPS está ligado, como vocês podem ver aqui, está super ligado mas não dá, não sei porquê, há muita gente a queixar-se se calhar não entrou aquele cheque chorudo com o maniante que fez com o Pokémon e pelo menos é que, pronto, ficamos assim à hora que não conseguimos apanhar dinossauros nenhum eu já não apanho muitos aqui na zona onde estou, na zona onde vivo, na cidade onde estou mas, assim, torna-se mesmo impossível entretanto, podemos ir fazer algumas coisas como é o caso, por exemplo, aqui, temos a proteção pesada, portanto, temos incubadoras temos aqui o dinheiro, que são as micro-autorizações e temos aqui o modo VIP, que é tipo uma subscrição deste serviço, que nos permite apanhar mais ADN, ter coisinhas melhores mas não é nada por aí além e são 10€ por mês depois, o que é que nós temos aqui? temos aqui estas cenas, pois, temos aqui estas cenas, quero tudo dinheiro mas, pronto, eu estava a ver se esta aqui ainda faltam 3 horas e 2 minutos para abrir esta aqui VIP é só se nós formos VIP, junto-se agora portanto, temos baterias melhores, conseguimos andar mais com o drone conseguimos apanhar mais ADN, etc, etc, e temos aqui uma incubadora épica nível 3 que, enquanto estamos com a subscrição ativa, esta também nos vai dando incubadora se nós cagamos aqui, o que é que isto nos pode dar? pode dar esta cena, não é? mas, 10€ por mês, torna-se chato, não é? depois, eu apanhei aqui muitos dinossauros novos e tinha aqui uma novidade, qual é a novidade? não há novidade aqui, traz aqui uma notificação por aqui vamos ver então aqui aos nossos dinossauros eu tenho aqui muitos para evoluir, outros para criarem e a minha coleção depois vai ficar awesome claro que eu já vi muitos, já vi muitos dinossauros ainda faltam estes todos aqui, que tem o logo ativo do Jurassic Park do Jurassic World ainda não apanha nenhum lendário mas temos aqui o Apatossauro vamos aumentar aqui o nível do Apatossauro que tem sido um combatente leal tem conseguido fazer o que eu queria vamos lá subir-lhe aqui a vida é o que tem mais vida, acho que dos meus dinossauros é o que tem mais vida já, ok, XP, XP é bom depois tem aqui um possível híbrido que é um dinossauro épico, não é? é aqueles dinossauros que fazendo a fusão tornam-se muito maus para quem vem combater com eles depois temos aqui o nosso Stegosaurus temos aqui o nosso Velociraptor normal, tem a ser também as versões dos filmes o Echo o Delta e o Blue agora temos aqui o nosso Velociraptor normal vai aumentar mais a vida vai aumentar também o dano e ele causa bastante dano e temos aqui também o híbrido que pode ser o Indominus Rex ou Indoraptor que também já o Rex ainda não apanhei mas o Raptor esteve há uns dias atrás disponível para apanhar mas esta empresa não dá hipótese de apanhar tipo, temos um limite de tentativas para apanhar o Vodiana é muito complicado porque são dinossauros épicos já curvam-se logo além para o lado esquivam-se para o outro aceleram invertem a manobra e tornam-se muito complicados depois temos aqui o nosso dinossauro fofinho é o Plossafalo eu Plossafalo eu Plossafalo queremos aumentar a vida isto é um dos meus melhores dinossauros a causar o dano e vamos para o nível 4? ei! quase quase para o nível 4 continuamos sendo o GPS ok? vamos aqui no meu Jogonçaur vamos aqui aumentar também o nível que é isso que nós queremos que é isso que nós queremos manjungolsauro vamos aumentar o teu nível manjungol ohhh consegui faz-lhe mais dano ele não faz muito dano é verdade ele não faz nada porque nível 4 o que é que vamos ganhar? vamos ganhar nada subiu do nível nível de incubador ok DNA máximo por dado ok está fixe oferta-se é igual ah sim então queres não queres pois claro eu não vou gastar dinheiro nisto o que é que temos aqui pessoal? temos aqui este dinossauro faz pouco dano mas tem um contra-ataque que pode dar a vitória no jogo pronto ok também não servem nada depois temos aqui este que é tipo uma galinha com penas enorme o Deinoseiros Deinoseiros é um dinossauro muito bonito evoluiu a só 10 usamos as boinas para evoluir mas não é nada assim de jeito pessoal não é assim grande coisa para combate agora temos aqui também estes da minha coleção para evoluir que não estão na equipa que combate que eu poderei vir depois a meter isto é uma espécie de corcudil não é? mais algum XP dá para partir osso e tal pois também tem a informação que é muito fixe temos aqui outra espécie de corcudil que carrega no golaje mesmo então eu vou até quase sempre atribuir por isso é que ele está lento temos aqui este corcudil este já tem mais vida também já já conseguimos fazer qualquer coisa dele e temos aqui o nosso Alossauro o Alossauro é daqueles dinossauros que a gente conhece melhor para além do T-Rex muito semelhante ao T-Rex o Alossauro o Carnotaurus são basicamente estes dois que o Tabor do Ossauro também são muito parecidos e este está para partir o escudo este o Alossauro eu só não o uso porque ele faz pouco dano mas ele vai estar um bocadinho melhor se calhar vou meter ele na equipa porque ele consegue partir o escudo aqui este bichinho epá este bichinho o Tani Colagrius depois é com cada nome meu Deus é uma espécie de Bóssia Rápida porque por isso é que tem aquele som epá e este aqui tem um impacto remove os efeitos positivos que causa 1.5 dentro da reativação de 2 mas depois levam muitos 2 porque são precisas 3 rondas para nós podermos usar aquela tag agora temos aqui esta cena toda para criar e vamos começar aqui por isto que é muito característico do período jurássico portanto esta espécie mais comum e robusta de Dimitrondon pode ser considerada letárgica até o momento em que ela avança em direção a uma presa ohhh vamos lá ver criar aqui o dinossauro aí está e é um dinossauro poderoso criou bastante dado dá para evoluir outra vez? dá para evoluir outra vez? bora evoluir o gás pá bora evoluir precisa de gente com garra além para os combates que estão cada vez mais complicados ai quase que dava mais um também parte de escudos temos aqui então esta criatura muito fixe agora vamos criar aqui este bichero aqui agora não sei qual é o Susomimo o Susomimo tem tipo uma cabeça de crocodilo isto é tipo um Parionix uma espécie de Bionix como vocês podem ver aqui e dá para evoluir outra vez? boa vê se aparece aqui a opção ok já está ok não dá para ver o sexo ao bicho é pena também tem um híbrido tem 1300 ai chegou com ferimento causa uma vez dano causa 0.5 de dano prolongado por turno por dois turnos uau isto pode dar bastante jeito no combate agora temos aqui este que é tipo uma ave de rapina é um Velociraptor já com penas o Utheraptor vamos também criar o Utheraptor é sempre bom ter estes estes dinossauros e vamos capturando este apanhei-o epá este foi um bocadinho complicado mas consegui porque estavam dois juntos e consegui na altura apanhar 50 a 50 de cada um logo deu o Shen consegui fazer então criar o bichinho ai tem dois híbridos possíveis tem três ataques impacto crítico salto e golpe básico o Utheraptor é a maior e mais agressiva de todas as espécies de raptores ele executa golpes rápidos e eficazes com as longas garras de seus membros inferiores ok agora temos aqui este dinossauro o Dilophosaurus Generation 2 que é um dinossauro muito característico do Jurassic Park porque foi ele que mandou aquela morraça para os olhos o veneno para os olhos e criou-lhe um conflito etc 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 aí eu não consigo não consigo evoluir outra vez oh este também deve ter dado prolongado golpe de extração golpe neutralizador assim como o seu parente este Dilophosaurus de cores singulares prefere atacar da surpresa em emboscadas ok está fixe agora vamos aqui para a equipa dos Blosser Raptors que foram introduzidas então em Jurassic World mundo Jurassic aí está temos aqui o Delta temos aqui o Delta que é tipo o Blosser Raptor normal mas é muito difícil apanhar estes eventos singulares porque só dá para apanhar 3 vezes surto de adrenalina iniciativa purificar aumento de dano vou 4 turnos arranjar 5 ai o gajo é forte cada uma no bando de raptores do Owen é especial Delta foi criada a ser mais DNA de pássaro que as irmãs isso faz dela um pouco melhor na solução de problemas ok não estou a ver como é que os pássaros conseguem solucionar problemas da melhor forma agora temos aqui o Charlie o Charlie já que tem assim uma camuflagem cinzenta como vocês podem ver já tem uma camuflagem cinzentinha é um Velociraptor mais bonito igual posso fazer uma equipa de Velociraptors também tem aqui os mesmos ataques é a mais jovem do bando de raptores do Owen o padrão verde das cores dela vem do DNA de iguana misturado no genoma ok agora temos aqui este este bichinho que é o Litor 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 Nax ai caralças que andamos como complicados vamos criá-los isto é uma espécie de T-rex miniatura eu não sei como é que este bicho safava para mais é feio quer dizer tem umas coisas ejetosas mas não faz nada aqui não tem nenhum poder aqui tem proteção golpe evoluiu antes do tiranossauro e era o maior carnívoro do seu ecossistema naquele período o rei da carnificina tem um comportamento altamente agressivo e frequentemente lutava contra outros predadores grandes ah este era daqueles cães que lá dão muito para na morda encontramos aqui uma criatura fantástica é para mim os dinossauros mais carinhosos do Jurassic Park e de carinhosos porque gosto bastante deste tipo de criatura é com normalmente uma criança pequena identifica-se mais com o Triceratopo e nós vimos o primeiro Triceratopo no Parque do Jurássico através de uma situação em que ele estava doente temos aqui o Triceratopo ah é belo bichinho vamos ver aqui as cenas de ataque golpe leve paralisador e fúria as duas variações genéticas do Triceratopo se comunicam bem entre si eles emitem uma variedade de ronks e são expressivos ok não tem muita informação podia ter mais informação e basicamente agora temos aqui já uma excelente equipa já mais colorida e tudo e agora tenho que decidir que equipa vou usar porque sinceramente temos aqui criaturas melhores vocês veem que esta parte aqui azul à volta de algumas escrituras sobretudo aqui dos raptores é porque são melhores caixas que eu tenho e já vimos aqui vários dronçauros vários dronçauros este aqui foi o dronçaur mais esquisito que eu encontrei vocês agora não conseguem ver a cor mas este é uma espécie de salamandra e aqui o meu t-rex epá t-rex de outra vez vocês sabem que eu fui apanhá-lo apanhei algum DNA mas é muito difícil apanhar adiante do t-rex agora não faz nada temos que o criar porque ele pode fazer os sons e os movimentos e tem um desconhecido o indominus rex e um desconhecido que ainda não achamos essa criatura a mordida do tiranossaur é inagualável o maxilado deste dinossauro é forte o bastante para triturar ossos pronto este é um dinossauro épico depois isto aqui acho que é o Baryonyx é o Baryonyx é um dinossauro sem pés com sudo também já encontrei para aqui o Galiminus onde é que está? apanhado de ano do Galiminus está aqui não é Galiminus é do Parassal Lovo Galiminus por acaso ainda não encontrei é de pensar que é daqueles dinossauros assim mais coisas mas pronto temos aqui o Parassal Lovo também é um dinossauro bastante conhecido do mundo jurássico é muito suciável e pasta em bans usando-se o Cristo como amplificador de grelhados ok pronto temos aqui bastantes ainda não encontrei o Spinosauro mas temos aqui bichos ainda faltam-se todos ok e agora aqui temos aqui a parte da batalha vou deixar já para outra altura porque aqui foi só novos dinossauros e novas evoluções e o batalha vocês é muito é muito não é que isto ah é aqui portanto campo de treino não é preciso de nada como já vos tinha dito outra vez e agora dinossauros para a incubadora no reino ameaçado temos então o o que eu gosto é o Plocefalo temos também o Velociraptor o Demontron e o T-Rex depois temos um dinossauro exclusivo desta zona de combate que é o Proceratossauro que nomes tão longos depois quando eu atingir os 500 neste momento estou em 300 e qualquer coisa 300 e muitos vou ter então novas habilidades e depois mais e depois mais e depois mais e depois mais e pessoal isto torna-se muito complicado porque aqui o pessoal deve já estar muito mas muito bem tocar nisto portanto pessoal o GPS continua a sempre funcionar eu não sei porquê eu tinha o GPS ligado de manhã deu ontem à noite por acaso também deu e depois deixou de dar estava até a meio de uma captura e pronto isto não sei não sei se eles estão a melhorar o GPS esperante se calhar o pessoal está muito habilitado ao fake GPS do Pokémon GO e eles devem estar a tentar fazer testes com o GPS por causa disso lá não sei faço-se ideia mas pronto estamos assim porque é mesmo assim bem pessoal espero que tenham gostado deste vídeo espero que já tenham sacado a aplicação não se esqueçam que esta é uma aplicação grátis na Apple Store e também na Google Play e vocês se gostam de Jurassic Park de Jurassic World se gostam de Dinossauros se gostaram de Pokémon GO e querem experimentar uma coisa nova também vai existir os Ghostbusters que eu depois ia trazer mas não vou apanhar como é lógico Jurassic Park é uma coisa mais íntima para mim e Pokémon GO porque foram filmes e animes que me criaram basicamente assim e agora temos aqui histórias e já vi o filme e está muito bom e está mais gótico hardcore e não sei o que é que vem aí para o terceiro filme desta nova trilogia mas por enquanto vou apanhando Dinossauros aqui nesta aplicação Jurassic World Live eu espero que subscrevas o canal me sigas também no Twitch porque é muito importante porque é lá que eu faço as live streams deixe o teu gosto para apoiar este vídeo porque eu não faço vídeo e não posso estar aqui do tipo perder muito tempo e tal eu sei que não tem muita edição mas eu não tenho tempo eu tenho conteúdo tenho imaginação mas não tenho ajudas nem o tempo mas pronto além disso comenta diz o que achaste para ti com os teus amigos e NetWeb is off agora vou capturar um Dinossauro ai não espera o GPS não dá faz pouco o GPS não dá